Nesse momento nós estamos no 14º Distrito Integrado de Polícia, onde vamos mostrar para vocês de fato quem seria o suposto autor do homicídio do senhor, que ainda pouco a nossa equipe mostrou para vocês, o senhor Evandro. Agora, nós não temos ainda a identificação dele, mas como vocês podem perceber, ele agora está se apresentando ainda descalço. Olha, Naldo, mostra também, Naldo, parece, gente, que ele ainda tem ali marcas de sangue pela camisa, né? Pelo menos é o que nós estamos vendo de longe. Nesse momento, vocês estão acompanhando o suposto autor do homicídio do senhor, Evandro. Caso que ainda pouco nós relatamos para vocês, ocorrido no bairro do Coroado. Agora ele está sendo apresentado aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia. Nós ainda vamos ali tentar obter a identificação dele de fato, para poder repassar para vocês. Conforme vocês estão acompanhando, ele ainda tentou ali se justificar, mas caso de morte, gente, realmente não há justificativa, né? A verdade é essa. A todos vocês que estão acompanhando neste momento imediato, como sempre, tentando ali de forma ininterrupta, levando a vocês as informações do que acontece na cidade de Manaus. E agora mostrando para vocês quem é, literalmente, um dos haitianos. Agora sim, não temos a certeza que ele é o autor, né? A princípio, a polícia falou que ele admitiu o fato, depois ele já negou. Mas, assim, o que nós percebemos é que ele está bastante tenso, conforme a equipe da 11ª CICOM tentou aí passar para a gente, né? Algumas informações. Olha, vocês estão vendo agora, ele que vai ser, está sendo apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia. Você mesmo que matou? Foi você que matou? Você está bêbado? Não, que bebe, não bebeu não, mano. Você conhecia o seu Evandro? Ninguém manda me falar, a pessoa estava falando do Suzy, não conhecia quem eu não... Não fez nada? Você admite? Segue lá, segue lá, segue lá. O que aconteceu mesmo? Beleza, agora... Hã? Por quê? Gente, o odor que nós estamos sentindo realmente é de álcool, né? Ele tenta ali balbuciar algo, mas até o momento nós não conseguimos identificar. Ele diz que ele não matou, no momento ele nega a situação, mas a princípio existiu a possibilidade dele ter admitido a autoria do crime, depois ele começa a negar. Realmente, o odor vindo ali deste haitiano, pelo menos, é um odor bastante forte de álcool, né? E o que se percebe é que conforme nós fomos passando a vocês as informações, realmente existiu a situação de bebidas alcoólicas envolvida durante a discussão, né? Infelizmente, o seu Evandro acabou sendo morto apenas por uma facada. Agora, neste momento, a equipe da 14ª SICOM já está saindo, a 11ª SICOM já está saindo aqui do 14º DIP. Eles vão dar continuidade às investigações, literalmente, na Delegacia de Homicídios e Sequestro, onde a nossa equipe vai até lá também e vamos abrir a live novamente para levar a vocês as informações, viu, gente? Já, já voltamos com mais informações. Gente, neste momento, vocês estão vendo aí, olha... Como é teu nome? Como é teu nome? Evis? Evis? Gente, segundo informações, o nome dele seria Evis Exanto. Ele está alegando que ele foi por contra própria se apresentar à polícia e, em nenhum momento, ele tentou fugir, mas ele nega a autoria do crime. A princípio, ele nega essa autoria do crime. O fato é, aconteceu o crime e um dos haitianos realmente desferiu a facada no seu Evandro, Evandro Magalhães, onde, infelizmente, acabou vindo a óbito. Nesse momento, nós estamos na Delegacia de Homicídios e Sequestro, levando a vocês as imagens, de fato, de quem seria um dos haitianos que teria participado da situação onde teve como vítima o senhor Evandro Magalhães. Olha, segundo foi passado para a gente, seria Evis Evanto, o nome dele, mas não informou a idade. Ele que se negou, inclusive, a falar algo para a equipe da Polícia Militar, né? Mas a equipe da Delegacia de Homicídios e Sequestro realmente vai verificar, de fato, constatar o que aconteceu. Segundo, antes de nós abrirmos a live, eu cheguei a falar ali com o Evans, e ele disse o seguinte, que ele teria ido por conta própria até o distrito do 11º Batalhão, lá para falar com a polícia, ele mesmo iria se entregar, mas que em nenhum momento ele, na verdade, teria cometido o crime. Ele chegou a ir para poder esclarecer o fato, mas os outros haitianos que estariam junto com ele simplesmente sumiram, ninguém sabe onde estão, e possivelmente ele venha dizer de fato o que aconteceu. O que podemos, na verdade, passar para vocês é que Evans estaria, sim, com um odor muito forte de álcool, os olhos bastante vermelhos, e agora já estaria arredio. Ele, bastante chateado, foi falando com a nossa equipe no dialeto dele, mas que nós conseguimos entender, de certa forma, que ele não teria feito nada. Ele apenas teria ido à delegacia para prestar o esclarecimento, mas que ele não cometeu crime algum. O fato é, um haitiano acabou desferindo o golpe de facas no seu Evandro Magalhães, onde, infelizmente, veio a óbito por volta das 22h40min de hoje. Então, a todos vocês que acompanham o Imediato, como sempre, estamos buscando as informações para deixar vocês cientes dos fatos. Quer saber mais informações? www.imediatoonline.com Com imagens de Reinaldo Maquiné, eu sou Edila Chaves, do site Imediato, onde a informação é assim, tumultuada, confusa, mas na hora.